E vem cá, você sabe me dizer, eu sou um cara muito culto, Garamboni, no Ceará, quando você fala que você é um verminoso, o que isso quer dizer? Rapaz, você sabe que desapareceu aqui, né? Eu já esqueci, mas eu acho que era uma coisa positiva. É, uma coisa assim, você é um louco, um doente, no bom sentido, você é um verminoso por futebol. E o site Verminosos por Futebol, que é mantido pelo jornalista Rafael Luiz Azevedo, ele tem 32 anos, está aqui na foto. O site Verminosos por Futebol, aliás, parabéns ao jornalista que mantém um belo site, com grandes histórias. Ele colocou, peço que a gente abra, por favor, a equipe do Redação, página 29, Peço que a gente abra aqui a história que eles trouxeram pra gente, de um técnico cego, que atua no subúrbio de Fortaleza. Vamos rodar um pouco pela página, vamos descer um pouco a página. Ó, Fortaleza tem 56 ligas de bairros, 2 mil times amadores, 50 mil jogadores e 200 campos. E nessa história toda está Flávio Aurélio Silva, o ceguinho. Está aqui a imagem dele. Mas vocês não vão ficar só com a imagem do site, não. A gente vai mostrar como foi esta reportagem do site Verminosos, sobre este treinador que é uma figuraça. Confira. Eu era jogador de juventude, jogava aspirante, jogava de volante. Nós fomos fazer um especial, jogar fora. E através de uma maldade que o rapaz deu no meu olho, eu perdi minha visão. Passei por um, passei por outro. Quando passei por outro, o cara meteu a mão no meu zóio. Perdi minha visão, deu o desfalamento de retina. E eu e sou uma pessoa feliz, graças a Deus. Eu direito jogando, lançando essa bola e chutando no gol. Tem gol ali com a tela. Tem esquerda, viu? Aí, bom. Bom. Pega quatro e fia. Fia, meu zagueiro. Tirar todos por cima. Apesar de não ver, mas como ele escuta muito bem a audição dele, é ótimo. Ele sabe orientar como um pouco que tem a visão, entendeu? Eu, na minha pasta, nunca tinha visto e meus companheiros também não, nunca tinha visto. Então, o que vale hoje em dia é a vontade que tem da pessoa. Para ele, ele não é cego, sabe? Ele está vendo o jogo igualmente a nós. O Flávio é essa figura aí que vocês estão conhecendo hoje. Um rapaz que é deficiente visual, mas se você não acompanhar ele de perto, você jamais vai perceber que ele é deficiente visual. Principalmente na beira do campo, aonde ele acompanha, cobra muito dessa arbitragem e também dos seus atletas. A equipe do Juventú de hoje é por conta do Flávio. Tenho o maior prazer e orgulho ser um treinador do Juventú. E eu só salto aqui quando Deus me levar do Juventú. Que história maravilhosa, hein? É, amor, né? Que chegou a maior revista de futebol do mundo, que é a 442, na Inglaterra. Eles, com as mesmas imagens do Verminosos, fizeram essa reportagem para o público inglês e o público mundial que acompanha essa revista 442. Que história maravilhosa, que história. Verminosos por futebol. Que história maravilhosa, que história.